Com o compromisso de levar o melhor de Deus para as famílias angolanas, o programa Nosso Tempo se tornou um verdadeiro companheiro para as manhãs de milhares de pessoas. Iremos aproveitar essa oportunidade que é o primeiro programa, a primeira edição da semana, para abençoarmos o seu dia. Mais que um programa matinal, o Nosso Tempo oferece um momento de fé e fortalecimento, com mensagens que transformam vidas. Eu acompanho o programa Nosso Tempo, de segunda a sexta, às sete da manhã, no canal da Gostel TV Angola. Para dizer que esse programa é um programa muito abençoado, um programa que me ajudou muito, um programa esse que há três anos atrás foi um dos canais que Deus usou para também despertar a minha fé, com grandes verdades bíblicas. Um programa muito abençoado, muito forte. Com profissionalismo e dedicação, a equipa do programa trabalha incansavelmente para levar conteúdos de qualidade aos telespetadores. A cada transmissão, os telespetadores são agraciados com as últimas informações da Iurde, trazidas ao vivo com autenticidade e veracidade, tornando as suas manhãs não apenas luminosas, mas também enriquecedoras. De segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã, sintonize no Facebook e YouTube da Igreja Universal Angola, na Gostel TV, na TV Cabo, na posição 151 ou 468 do pacote base, na Rádio Nosso Tempo Online, na Rádio Essencial 96.1 para Luanda, na Rádio Nest FM 98.7 FM para Luanda e experimenta a essência do despertar espiritual. Nosso Tempo, o programa com verdade.